Gente, olha só, e pacientes que foram infectados com o novo coronavírus e tiveram sequelas graves deixadas aí pela covid-19 recebem atendimento de graça aqui em Três Lagoas por meio do serviço de atendimento domiciliar. Uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde da rede pública acompanha essas pessoas. A gente acompanha mais detalhes sobre esse trabalho, sobre esse atendimento agora na reportagem da Tati Simon. Sentar e levantar, dois movimentos que desde a infância o ser humano consegue realizar, certo? Tarefa difícil ainda para o Luiz Henrique, que está em fase de reabilitação no pós-covid. Ele precisa fazer exercícios como esses todos os dias para resgatar a força da musculatura e desenvolvimento motor. Sequelas deixadas pela covid, conforme explica essa médica. Ele passou por uma internação hospitalar prolongada, precisou ser entubado, ficou em ventilação mecânica. Teve úlcera de pressão, né, também na região sacral. Então chegou um paciente para a gente, assim, bastante debilitado, com dificuldade para caminhar. Luiz precisou ficar 22 dias internado. Metade desse tempo foi entubado. Ao receber alta, ele se deparou com a realidade de muitas vítimas do pós-covid. A gente volta querendo ser quem a gente era antes de entrar, só que a gente não é mais. Tem limitações, tem série de problemas que a gente não tinha. E isso causa ansiedade, nervosismo. Nos primeiros dias eu não conseguia caminhar 20 metros. Hoje, com os exercícios, as técnicas de respiração, os exercícios que, aparentemente, uma pessoa olhando, falecer é coisa de criança. Mas quando a gente sai de lá, a gente volta a ser criança, a gente reaprende tudo. A andar, a segurar, a gente vem muito fraco. Então, hoje eu já caminho 400, 600 metros, graças ao tratamento deles. Então, surte é feito. Em três semanas, eu estou caminhando aí 600, 800 metros. Mesmo o pulmão sendo o órgão de entrada da doença, é comum encontrar relatos de pessoas que desenvolveram problemas psicológicos, neurológicos ou motores após a infecção pelo novo coronavírus. Mais comum ainda são as sequelas que envolvem fadiga, fraqueza muscular e falta de ar, como é o caso do Luiz Henrique. Focamos no fortalecimento muscular, cardiorrespiratório, pela parte respiratória estar comprometida no pós-covid e pela fraqueza que ele adquiriu ficando acamado durante o tempo de hospitalização. E nós estamos, na verdade, devolvendo a autonomia desse paciente, porque ele era ativo, trabalhava. Então, eu tenho que restabelecer todas essas funções, motoras, respiratórias, para que ele possa desenvolver a atividade que ele exercia antes. É por isso que, desde o mês passado, ele recebe atendimento de reabilitação do SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, um programa do SUS. Nas visitas, a médica faz exame físico. O técnico de enfermagem faz aferições dos sinais vitais, medição da pressão, da frequência cardíaca, da saturação de oxigênio e da temperatura do Luiz. A fisioterapeuta da equipe acompanha nas séries de exercícios de fisioterapia e de respiração motora. Tudo isso de graça. A coordenadora do programa explica para quem esse tipo de atendimento é direcionado. Então, o paciente que saiu da internação hospitalar, que teve uma sequela motora, ele está acamado, ele não consegue buscar o serviço na rede, ou esse paciente saiu do hospital em oxigênio, com oxigênio-terapia, o SAD assumiu a reabilitação desses pacientes, porque a nossa equipe é de atendimento no domicílio. Então, os critérios foram adaptados para fazerem essa reabilitação. E, desde o começo do ano, o SAD vem fazendo esse atendimento de pós-COVID aqui no município. Agora, o Luiz se empenha para ter de volta a sua autonomia de antes. Na casa da família Torres, o mantra tem sido vacina no braço... Voltar a ser dono das minhas ações, que hoje, querendo ou não, ainda sou dependente de muita coisa. Minha família apoia o condicional, minhas filhas, minha esposa, mas eu quero a minha independência de novo. Fazer o que eu fazia, sozinho, sem depender de ninguém. Voltar a ser o provedor da casa. Essa vacina não era legal, nada. É fundamental. Porque tem vários amigos meus que tomaram vacina, pegaram o COVID e não sentiram nada. Então, a vacina realmente funciona, ajuda. Então, essa história que, ah, eu não vou vacinar por isso, sai fora dessa, vacina. Tchau. 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 Tchau.